Oi pessoal do meu Brasil tudo bem com vocês? Fui muito abençoado por Deus com muitos dons mas o maior deles é ter muitas inspirações para construir coisas que me fazem voar já que ele me deu esse dom agora tem um sonho maior que é transformar minha realização de voar em minha profissão no meu canal do YouTube está documentado em vídeo a grande façanha de um homem que constrói coisas que fazem homem. Voar se inscreva no meu canal você tem o poder de transformar meu sonho em realidade. Viu que incrível você tem o poder de me ajudar a construir muitas coisas legais incríveis o maior deles é me dar um trabalho um emprego no YouTube quando você aperta no botão de se inscrever no meu canal do YouTube você garante a transformação de um sonho em uma profissão faça isso ajude quem tem um dom dado por Deus ele é incrível para ser compartilhado com o mundo obrigado se você chegou até aqui isso significa que você é uma pessoa incrível muito obrigado felicidades e paz para todos